Joga a baile Semana no centro, já sabe que é de madeira Nóvinha virando o leito, o paredão tá com a piseira Joga a água Joga a água Joga a água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga a água É grande o desmantelo Respeita que aqui chegou A embaixadora do piseira Joga a água Joga a água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga a água É grande o desmantelo Respeita que chegou A embaixadora do piseira Ai, ai, ai Embaixadora Meu amigo Rolim da farmácia, Santa Cecília Cheguei, bebê Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Vim de semana no sítio, já sabe que é de madeira Joga a água no novinha, virando o leito, o paredão tá com a piseira Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Vim de semana no sítio, já sabe que é de madeira Novinha, virando o leito, o paredão tá com a piseira Joga a água Joga a água Joga a água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga a água É grande o desmantelo Respeita que aqui chegou A embaixadora do piseira Joga a água Joga a água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga a água É grande o desmantelo Respeita que chegou A embaixadora do piseira Meu amigo Lucas Gigi Vai corrigar as mudanças E Gavião Produções Vai começar a puleiragem, a puleiragem do momento Eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Sobe a bunda, desce a bunda, desce a bunda Não importa se sua bunda é pequena, média grande É só fazer um movimento e subir no talento Não importa se sua bunda é pequena, média grande É só fazer um movimento e subir no talento Desce a bunda, desce a bunda, desce a bunda Desce a bunda e sobe a bunda, sobe aí, vai Sobe a bunda e desce a bunda e sobe a bunda Desce a bunda e sobe a bunda Subiu? Esse é o papai Toca aí no paletão, menino Vai começar a puleiragem, a puleiragem do momento Eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Vai começar a puleiragem, a puleiragem do momento Eu quero ver só as novinhas fazendo aquecimento Sobe a bunda, desce a bunda, desce a bunda Desce a bunda e sobe a bunda Ganha foi papai Sobe a bunda, desce a bunda, desce a bunda Desce a bunda, desce a bunda E não importa se sua bunda é pequena, média grande É só fazer o movimento e subir no talento Não importa se sua bunda é pequena, mas é grande É só fazer o movimento Vai no talentinho, cuia E sobe a bunda, vai E sobe a bunda e desce a bunda, vai Pois sobe a bunda e desce a bunda e sobe a bunda Desce a bunda e sobe a bunda Subiu, desceu Salve, desceu, 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 para mim Se a sua lei é santana, embaixadora do piseiro Ai, bebê Meu parceiro, o Ivançor Meu amigo Rolim, da Maraça, Santa Cecília Valeu, meu amigo Rolim Tô tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligada que a sua lei aqui bota pressão Hoje eu quero atropelar e mal dentro do meu peção Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me dar te enxoder Outro jeito que eu me amarro Meu amigo Mike, rei das mudanças E solideira e solideira e solideira e solideira e solideira Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligada que a sua lei aqui bota pressão Hoje eu quero atropelar e mal dentro do meu peção Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me dar te enxoder Outro jeito que eu me amarro Galetas brindos, espalha e Santana, junto e vim chorar Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que te amo No meu coração E só da tu Sabe que te amo Sabe que te amo Sabe que te amo Sabe que te amo Adoro meu teu beijo Adoro meu teu beijo Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro meu teu beijo Adoro meu teu beijo Adoro meu teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu beijo Pra ganhar meu perdão Uh how uh Uh, uh Uh, uh, uh Vi cancer Sabe que te amo Sabe que te amo Na na na, adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na na na, você tem sorte Na na na, é que eu te amo Na na na, adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na 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 Eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa pra dar pra comigo, Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar do meu batom Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa pra dar pra comigo, Louis Vuitton Não é qualquer um que vai provar do meu batom Tchum, 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 bapô, se apaixonou Sacala seu cachorro, não vai provar do teu amor Tchum, tchum, bapô, se apaixonou Tchum, 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 bapô, se apaixonou Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa, prada, perfume, Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar do meu batom Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa, prada, perfume, Louis Vuitton Não é qualquer um que vai provar do meu batom Su-sum-sum, favor, se apaixonou Se aquela seu cachorro não vai provar do meu amor Su-sum-sum, favor, se apaixonou Se aquela seu cachorro não vai provar do meu amor Su-sum-sum, favor, se apaixonou Se aquela seu cachorro não vai provar do meu amor Su-sum-sum, favor, se apaixonou Se aquela seu cachorro não vai provar do meu amor Chegando mais um sucesso É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maqui ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maqui ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Nem não, menino, nem que ele queira É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maqui ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maqui ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ele vai ficar só na vontade papai Olha só essa novinha que tem um rabetão Eu não sei quem bate mais a bunda dela ou paradão Pisadinha, saliente, a dona que sabe fazer Botei patinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra descer Leva um tapoeira aí 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 Sou de Play Studio, gravando tudo ao vivo Olha só essa novinha que tem um rabetão Eu não sei quem bate mais a bunda dela ou paredão Pisadinha saliente a dona quis saber fazer Botei passinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra você Levanta a poeira, aê 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 Vai comigo as mudanças Valeu, vai, então Boa menina da capital Não conhecia a vaquejada Quando viu, se apaixonou Antes não troca por nada Não pode ver no vaqueiro Que começa a se mostrar Pare, então toca piseiro Preste a mina a rebolar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar É show, papá Meu parceiro Lucas e G Oh, 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 oh Viva a galera É que meu cavalo Não conhecia a vaquejada Quando eu vi se apaixonou Gosto e não troca com nada Não posso viver um vaqueiro E começa a se mostrar Paredão com o capizeiro Pra essa mina rebolar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta Vai, senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar Oh, senta, senta Senta devagar É que meu cavalo Gasta do teu jeito de sentar De saia, volta A banca é de short e muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como quem já conhecia Dança aqui pro teu vaqueiro pra sair dessa agonia Vai! E senta, e senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Essa é o meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar É que meu cavalo é o meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar E aí, meu cavalo é o meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar E aí, meu cavalo é o meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar E aí, meu cavalo é o meu cavalo, gostar do seu jeito de sentar Eu tô com outro contatinho Cara, tô muito legítima, gostar do seu jeito de sentar Disse o jeito de sentar Quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azer Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sinto o rebolo gostoso, quem tá perdendo é você Oi, eu te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem, eu tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Sinto, 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 sinto E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Meu parceiro Alô, sonorização profissional Valeu Alô! Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho, veio curtir na favela E olha ela, esmanjando a sedução Desceu da sua rebota, curtir meu paredão Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho, veio curtir na favela E olha ela, esmanjando a sedução Desceu da sua rebota, curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Chão, chão, bora! Ai, vai acabar não me ver! Quando é meu parceiro, já deu traduções Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho, veio curtir na favela E olha ela, esmanjando a sedução Desceu da sua rebota, curtir meu paredão Olha ela, e olha ela Brilhante papaizinho, veio curtir na favela E olha ela, esmanjando a sedução Desceu da sua rebota, curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Fiz a estrela em Santana, embaixadora do Piseiro, bebê